Olá, sejam todos bem-vindos. Leandro Medeiros do canal Leandro Mactube, canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos existentes em nosso planeta. Eu já tinha até gravado hoje, prometi o vídeo falando sobre a segunda lua, mas recebi de um amigo aqui, eu tô até meio ofegante, tentar respirar fundo, que o que eu vou passar aqui pra vocês eu achei um absurdo. E eu não imaginava que com esse tempo todo que já se passou, né, essa interação que a gente fala de nova era, de transição planetária e os ufólogos espiritualistas que muitos aí aparentam uma santidade exacerbada, né, e vou começar lendo aqui uma notícia, né, que relacionada a Posati Filmes, né, que produziu já até alguns documentários na área espiritualista, ufológica, de uma forma bem legal, eles trabalham de forma bem coerente e consciente, e eu achei até que isso era algo fantasioso quando eu recebi agora de tarde, porque eu não imaginava que isso poderia ser possível, né. Vocês conhecem o documentário No Meio de Nós, que tá pra ser lançado, ou já foi lançado, eu não sei se esse vídeo foi de hoje, mas eu assisti hoje, é, pegou, né, vários ufólogos espiritualistas que vão, é, dar o seu depoimento, a sua opinião dentro desse trabalho da Posati, da produtora, e uma dessas pessoas que iria falar é o professor Laércio Fonseca, que pra mim, de todos esses aí, eu respeito vários, o Peti eu tenho no meu Facebook, o Givaé, eu participo de um grupo do WhatsApp, já participei de hangout com ele, respeito, e tem um ou outros aí, eu não sei nem se esses nomes que eu citei aqui, vai participar ou vão participar desse documentário, mas aqui eu vou ler a nota pra vocês, tem até, vou deixar a descrição aqui no link do canal, e o próprio Espaço Caminho na Luz do canal do Laércio Fonseca tem essa, essa nota aqui, no dia 12 do 4 de 2017, recebemos a notícia que a participação do professor Laércio Fonseca no documentário No Meio de Nós, produzido pela Posati Filmes, foi cancelada, o produtor do filme, Juliano Posati, nos comunicou, em conversa franca, que algum dos demais entrevistados pediram a suspensão da participação do professor Laércio, caso contrário, não manteriam sua participação. Olha só, opiniões diferentes, porque assim, eu vou falar pra vocês, eu admiro muito o trabalho do Laércio Fonseca, mas eu não concordo com tudo, mas não é porque eu não concordo com tudo que o Laércio Fonseca fala, que ele não tenha nenhum tipo de validade, nenhum tipo de importância dentro da casuística. Pô, eu acho que o Laércio, dos ufólogos todos que eu já estudei até hoje, isso eu tô falando no nível mundial, é o mais completo. Ele, além de ter os próprios estudos dele, o cara tem experiência pra caramba. O cara é muito safo. Ele tem lá o espaço dele, ele não se mistura, não participa mais de congresso, de nada, beleza. Ele também, eu não vejo ele falando mal dos outros ufólogos. Eu já vi ele citar, que o pessoal sempre fica falando do caso Varginha e tal, mas assim, é ele na dele. Eu, ele me ajudou muito, muito, por isso que eu tô até gravando esse vídeo aqui. Pra você, assim, que não conhece o trabalho do Laércio Fonseca, eu não tô ganhando nada com isso, não. Sendo que eu achei um absurdo, não da produtora, eu assisti até o vídeo deles também, do próprio produtor falando agora, o Júnior, que o Laércio chama ele de Júnior, não vou ter essa liberdade, vou ver com o nome dele, Juliano Pozatti. Dizeram que teve uma conversa realmente com o Laércio Fonseca e o Laércio levou numa boa, porque o cara fez um investimento lá de 50 mil, o problema todo foi as pessoas que discordaram da participação do professor Laércio. Esse vídeo, assim, é pra analisar o absurdo. E vocês que forem ver esse documentário, eu vou ter que assistir esse documentário também, porque ali a gente que é um médium, um espiritualista, não sei que repercussão isso vai ter mais à frente, até falar pra vocês aqui desse documentário no meio de nós. Diz o produtor, nesse vídeo que ele fez agora, que a participação dele não vai ser inclusa nesse documentário, mas a gravação da entrevista do professor vai ser publicada de uma forma separada. Mas assim, eu vou terminar de ler pra vocês aqui. mesmo sem conhecer uma só palavra do conteúdo da sua entrevista. Então assim, as pessoas, as pessoas que alegaram, pediram pro professor Laércio ser excluído do documentário, alegaram sem mesmo saber o que o professor tinha falado em sua entrevista, pediram a sua exclusão do mesmo. Isso nos mostra claramente uma atitude preconceituosa e pessoal em relação ao professor Laércio Fonseca, o que nos coloca numa posição totalmente em confronto com as ideologias sectárias e polarizadas dentro da ufologia. Como já se tem aqui, nesse contexto todinho de santos ufólogos, santos espiritualistas, igual eu repito aqui, reiterando que eu não sei quais são as pessoas que vão participar, mas agora eu vou fazer questão de divulgar o documentário, de compartilhar, assim, não que eu vá boicotar as pessoas que participam, mas é bom pra cada vez mais a gente abrir os olhos. Eu já não tive problema aqui na frente, lá atrás, na verdade, com o Chico Penteado por Divergência? Tive, mas eu sou inimigo do Chico Penteado, não sou inimigo do Chico Penteado, eu tenho alguma coisa contra ele, não tenho nada contra ele. Ele seguiu o caminho dele, eu tô seguindo o meu caminho aqui e assim, torço pelo sucesso dele, torço pelo sucesso do Laércio. O Laércio já tem mais de 60 anos de idade, se eu não me engano, já sim, eu tenho que ter o respeito, além de ele ser um professor, de um senhor, de um mestre. Então, eu vou terminar de ler aqui pra vocês. Essa postura antidemocrática de alguns ufólogos do cenário brasileiro muito nos entristece, pois limitam a discussão do fenômeno a uma totalmente, a uma visão totalmente unilateral daqueles que se acham donos da verdade. Lamentamos desempontar todos que aguardavam a participação do professor Laércio neste documentário. Eu falo pra vocês que eu não sabia desse comentário, agradecer ao Wiki, ao João Casas, que eu sempre mando aqui, o João Casas é lá de Santa Catarina, ele me mandou esse WhatsApp agora, eu tava tomando café da tarde, falei, pô, isso deve ser mais uma dessas balelas que o pessoal bota na internet pra criar polêmica. Aí fui lá no site do professor Laércio, tem essa nota, essa nota eu vou deixar aqui o link na descrição do meu canal, desse vídeo aqui, pra vocês já acessarem, conferirem, deixar lá a sua opinião, dar a sua força. Professor Laércio, não sei se você vai assistir, sou seu fã, não concordo com tudo que o senhor fala, mas assim, eu tenho meu apoio e essas pessoas que gravaram e foram contra o professor, a exclusão dele, eu vou dizer pra vocês que vocês vão ter que encarnar mais umas mil vezes pra poder evoluir e saber que não é uma opinião diferente da outra que faz você ser inimigo ou amigo de alguém. Você pode discordar de uma opinião e ir lá na frente e você ser amigo da pessoa. é algo assim, é inaceitável, é inadmitível uma atitude como essa, em pleno século XXI na informação e divulgação, onde eles se passam como santos aqui pra nós, até eu que sou novo na área em relação a canal, a mídia, e assim, muito decepcionado, muito desapontado, torço pelo sucesso, sei que não é culpa do produtor. O cara falou que, o Juliano falou que ele investiu um dinheiro legal nessa produção, eu torço pelo sucesso, então ele falou, ele tipo assim, tava em risco de perder uma quantidade de pessoas, ele até se recebeu um processo, porque há contratos, há questões que são combinadas antes da divulgação, que eu acredito que essas pessoas provavelmente pediram, que, de repente, impuseram a ele, de certa forma, que se ele colocasse o professor pra falar, eles tirariam a participação ou excluiriam as suas partes, né, porque foi, pelo que ele deixou aqui claro na nota, foi mais de um fólogo, foi mais de um entrevistado que não concordou com a participação, não foi debate, não foi discussão, teve nada. As pessoas que pediram a exclusão do professor Laércio Fonseca, pediram, mesmo sem saber o que o professor ia falar. O Laércio fala que todos os ETs são bonzinhos, concordo? Não concordo. O Laércio diz que o mal não pode evoluir, que extraterrestre tá só em outra esfera? Também não concordo. Mas, assim, 90% do que o cara fala é coerente, é sábio, você sente a sabedoria do cara. Ele pouco fala, assim, de, tipo assim, de se vangloriar. O cara é safo demais, então, assim, esse vídeo aqui é pra abrir a consciência e pra vocês que não conheciam esse fato dos bastidores, né, desse documentário no meio de nós, tá aqui esse vídeo, é básico, rápido, mas, assim, bem lucidado pra vocês e vou deixar aqui, novamente, o link do professor e da Posati Filmes também, pra vocês verem a opinião direta do próprio produtor falando. Agradecer aqui a todos que viram, perdoem-me de indignação, eu fiquei, assim, sem falecer lá, cara, que isso é verdade. E é verdade, infelizmente. Mas, vamos assistir no meio de nós. É legal, né, como eu sempre falo, a gente ter produções sobre o assunto no meio, a gente divulgar isso aí, pra gente não ficar só compartilhando informação de coisas negativas. Eu acredito que o conteúdo, independente do caráter, né, da pessoa, das pessoas que vão participar, que eu não acredito que são todas, todas que vão participar, que tem esse mesmo, essa mesma índole, esse mesmo caráter. Tô aqui pra dar cara a tapa pra eles me provarem. É o contrário, com o Laércio Fonseca, esse bicho todo que fez com que eles não quisessem a participação dele, porque ele só fez, só trouxe benefício na minha vida e de muitos outros. E... Tá que até é isso, gente. Vou ficar por aqui, não vou estender mais o vídeo. Muita paz, muita luz. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo-áudio. Valeu, tchau, tchau. Tchau.